Música Está começando o SFT3 Boa recuperação! Sai do chumbo trocado sem tio Anderson Merinja Não é qualquer luta, é uma disputa de cinturão Um show de quedas pra você Bate, bate, castiga o seu aniversário Boa combinação, hein? Se ele bobear, eu finalizo, senão eu não contei antes do primeiro Duas cotoveladas duras, boa combinação, sentiu o samurai Deixou o pescoço dando sopa, pra mim é um sonho estar lutando aqui Olha o Chile aplicando a pressão com o overhand hook E o Roche poupando o balde Não quis saber de brincadeira ser tão cruzado Foi pro chão, o Rafael Maritaca Inverte sensacionalmente Castigando, olha o Benny Boy Chame os amigos pra acompanhar a MMA nacional Da melhor qualidade Eu vou entrar pra história como o primeiro campeão do SFT O vencedor é... TAIFON KUAKAU SAMURAI E 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 A CIDADE NO BRASIL